Música Fala ai pessoal, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para mais um vídeo de Ponte Blank E dessa vez aqui, vou falar pra vocês Vai ser um vídeo um pouquinho rápido, cara E também vai ser um vídeo abrindo caixas Que eu vou falar pra vocês um pouquinho da Mega Operação Ouroboros Cara, é uma Mega Operação Ouroboros mesmo Eu acho que é um dos melhores Operações, um dos melhores eventos Que teve no Ponte Blank, cara Que vai ser, que tem vários Tem vários prêmios todo dia E também tem prêmios pra quem não loga Quem tá muito tempo sem logar E quem nunca logou no jogo Primeiramente, quem tá muito tempo sem jogar no jogo Tipo, quem tá desde abril sem logar no game Quando você logar, você vai ganhar automaticamente Uma caixa que vem bastante itens Que vem uma AUG, vem Sheetak Vem troca de nick Vem outros itens que eu não lembro agora Mas vem bastante itens E todos eles parecem que é por 30 dias, cara As armas são por 30 dias Então dá pra você aproveitar bastante Quem quer voltar no game aí Tá bem da hora o jogo É tá da hora, cara O Ponte Blank não tem mais muitos hackers Tá normal o game, tá da hora Cara, eu tô curtindo o PB atualmente Tá bem da hora Então acho que vale a pena você voltar a jogar Se você quiser, é claro E também pra quem tá começando agora no jogo Pra quem quer criar outra conta Ou quer começar de novo Cara, você vai ganhar também vários itens Assim que você for upando E também inicialmente Quando você cria sua conta Você já ganha uma caixa com vários itens Com vários armamentos Então, galera, primeiramente eu vou mostrar pra vocês aqui O que vem nas armas aqui Nos itens das armas aqui Pra quem tá há muito tempo sem logar E quem vai criar item novo Ó, pra quem vai começar no jogo Pra quem vai começar de novo Pra quem quer criar outra conta E começar do zero Você vai ganhar isso aqui inicialmente Você vai ganhar uma Tarra 21 BR Cama Por 7 dias Vai ganhar Tatic Lit Por 7 dias Vai ganhar o Ken Yers Por 250 metros 250 unidades, será? Vai ganhar Tarantula E vai ganhar Boi na Brasil Por 7 dias, mano Esses são os itens Pra quem criar a conta Só que Assim que você for upando Tipo, cada patente Você vai ganhando alguns itens especiais E tem patentes específicas Que você ganha bastante item, mano Então, é só você conferir lá no site Tem tudo explicado Tem até um vídeo do Tango Que eu vou estar deixando aqui Na descrição do vídeo Um vídeo do Brother Tango Que ele explica bem direitinho Sobre toda a Operação Ouroboros Então, eu vou deixar pra vocês aí E, galera, tem o pacote Fenix, mano Que é o pacote Fenix Pra quem tá desde abril Sem logar no jogo Desde abril de 2016 Sem logar no jogo E quem logar Vai ganhar automaticamente Esse pacote Que vai vir Augia 3 Silenciador Que vai ser aquela Que é aquela Aug Dourada com o Silenciador Vai ganhar Sheetec M200 Com o Silenciador também, cara Sheetec também dourado Com o Silenciador 30 dias Vai ganhar Adjusted Show Vai ganhar Scarlet 30 dias E a Alteração de Nica Você vai ganhar Tipo, você vai ganhar Um kit completo Com personagem Com arma Tudo por 30 dias E uma alteração de nick Se você quiser mudar o seu nick Agora que você tá voltando Boladão E é basicamente isso Esses são os pacotes Que vocês vão ganhar Quem vai criar a nova conta E quem vai voltar a jogar O game Vai ganhar Então, galera Se você quer voltar a jogar no jogo Essa é a hora Pra você voltar E voltar boladão E também Vamos ver o que tem mais aqui Tem a caixa Demonic Que eu ganhei E a gente vai abri-la aqui Vamos ver o que vem Vem a Alga 3 Demoníacas Vem Shitek Vem P90 Cris Uma raríssima E exclusiva Carry Beast Cara, que eu não sei O que é Carry Beast Nem sei que item é esse Deixa eu ver aqui na loja Se eu acho Que item é esse Carry Beast O que é isso, cara? Que viagem é essa, clã? Vamos lá, clã Vamos abrir aqui Primeiro aqui os itens Pera aí, vamos lá Deixa eu fazer certinho aqui Eu vou abrir primeiro Essa caixa Cadê? Pera aí Tô viajando Eu vou abrir primeiro Esse pacote aqui Pra mim ver o que é Esse Ken Years Aqui, vamos usar aqui O pacote Beleza, a gente usou aqui Deixa eu só ver O que é Esse Ken Years Cara, deve ser Alguma coisa da cabeça, mano É, eu não lembro agora O que é isso Mas O que é esse Ken Years, cara? Galera, quem souber O que é esse bagulho aí Me fala Porque eu não Não lembro o que é isso, mano É algum item, velho Que viagem, mano Ken Years O que é isso, velho? É uma arma? Sei lá, mano Galera, então é o seguinte, cara Quem souber o que é esse item Que eu não tô lembrado Cara, eu também não Não tem como eu entrar no site agora Pra lembrar o que é Comenta aí o que é Esse Ken Eu sei que é um É um óculos, né? É um óculos, cara, né? Não, não É alguma coisa dos olhos, mano Ah, eu não sei o que é Na moral Não sei o que é Então, beleza Vamos aqui abrir o outro item aqui Outra caixinha Que a gente ganhou aqui Que é a caixinha especial Essa caixinha eu não vou abrir agora Mas eu vou abrir a caixa demoníaca aqui Pra gente ver o que a gente vai ganhar Vamos que vamos, clã Ganhamos P90 demoníaca 7 dias Eu quero uma AUG, cara Eu quero muito uma AUG Eu sou fã de AUG, cara P90 3 dias Porra, mano Ajuda nós, bonde A AUG Assim, cara AUG a 3 dias Eu não gosto de usar AUG Eu gosto de guardar Colecionar AUGs E agora Vamos tentar ganhar Esse item raríssimo aí Mano, vamos lá O Carys Beast Cara, vamos lá Ah, mano Cris demoníaca 3 dias Tem só mais uma unidade É a última Que é agora, clã É agora, moleque Se liga Comece agora P90 demoníaca Mano Vamos ver como que é Essas arminhas aqui No inventário Se são bonitas mesmo Cadê, cadê A gente ganhou a AUG Cadê nossa AUG Olha, cara Da hora, mano Tem um olhozinho aqui Demoníaco Só que a gente não ganhou A Sheetec, né, mano Como a gente tem Meio que um azar, né, velho Não ganhamos a Sheetec, clã Vamos ver o que a gente ganhou Ganhou a Cris também Demoníaca P90 demoníaca Todas tem silenciador Mas a gente não ganhou A Sheetec, mano Estou triste, Berg Estou triste, clã Estou triste Beleza, clã Beleza, clã Tem essa Snipe aqui Que é a Tacticly T2 Cara, que é uma Snipe Eu acho que é nova no game, cara Agora que eu percebi Que eu tenho essa Snipe Mano, eu nem sabia Que eu tinha essa Snipe Então é basicamente isso, cara É só um videozinho rápido E também estou deixando O vídeo do Tango Na descrição do vídeo Onde ele explica Toda a Operação Ouroboros Bem detalhadamente, cara Um vídeozinho do Tango Maroto aí Que é o nosso parça aí Então confere lá O vídeo do Tango Também participa Da Operação Ouroboros Cara, que é uma operação Muito foda Vai dar bastante item Para vocês Também tem um ranking XP Tem bastante itens diários Quando você logo recebe Então é basicamente isso, cara Valeu, falou Um abraço Até o próximo vídeo E fui Tamo junto E aí E aí